skincare quando você vai fazer o seu cuidado com a pele às vezes você pega algumas dicas de muitos passos e passos excessivos e produtos em excesso quando você aplica produtos demais com texturas inadequadas e que aumentem a oleosidade ou até que obstruam as suas glândulas sebáceas você pode ter alguns prejuízos como por exemplo a acne e nós chamamos isso de acne cosmética então cuidado com o excesso de produtos e produtos inadequados na sua pele no seu skin care